E a terça semana, o Movimento Aliança Moubera Nacional continuou a manifestação e o Parlamento Nacional neun, mas que o deputado Sira e o Parlamento Nacional decidiu recancelar uma proposta sobre a carreta phone que marca Pazero Sport, unidade todo nulo resenida para deputado sexta legislatura Sira. Estudante Sira continua organizando o dia killer deputado Sira, sunulilin e estrada ninin, no canta música dalle senyor, tamba considera política deputado Sira niangne, Laos representa povo, mas bem representa Sira niangra sec. E a terça semana. E a terça semana. Sira de 1970. E a terça semana. Comandante Unidade Especial Polícia Htten, Partes Seguran, Sena Fatina Segura Manifesta Saune, não é para criar estabilidade e carregar. Comandante Unidade Especial Polícia Htten, Partes Seguran, Sena Fatina Segura Manifesta Saune, quando apoio da Comandante Unidade Especial Polícia Htten, Partes Segura Manifesta Saune, contra regra e regulamentos, não é para atuar regra maior do Comandante Unidade Especial Polícia Htten, Partes Segura Manifesta. Comandante Unidade Especial Polícia Htten, Partes Segura Manifesta Saune, Amém. Comandante Unidade Especial Polícia Htten, Partes Segura Manifesta Saune,